O AvaPro, em parceria com o ImbraApp, está presente na maior feira de segurança da América Latina. A FISP é uma ótima oportunidade para conhecer o que há de mais avançado no segmento, fortalecendo assim o laço com os nossos clientes e futuros parceiros. Esse ano trouxemos o Ambiente Virtual de Aprendizagem Profissional, o AvaPro, que é uma plataforma totalmente adaptável e segura, pois ela é de acordo com a NR1 e seu anexo 2. Hoje, o AvaPro é a plataforma mais segura e qualificada do Brasil. O AvaPro é uma ótima oportunidade para os parceiros, que traz com ele a tecnologia mais avançada para ambientes IAD, mais a qualificação profissional dos treinamentos em breve. O AvaPro tem como missão revolucional o ensino-aprendizagem, oferecendo aos parceiros uma plataforma totalmente adaptável, facilitando o processo, evitando burocracias e oferecendo uma completa gestão e treinamento.